Opa! Olá meu povo da saudade, clientes e amigos aqui do Clube da Saudade. Passando por aqui, vai dar uma satisfação a todos vocês, que estou cuidando aqui da nossa casa, dando uma manutenção, entendeu? Para quando acabar essa epidemia, a gente voltar a todo vapor, se reencontrar por aqui pela nossa casa top de Belém e dançar aquele verdadeiro baile da saudade. Então eu estou por aqui, dando uma pintura aqui na grade aqui do bar, entendeu? Para ficar uma coisa bonitinha, para quando todo mundo voltar, encontrar a coisa toda arrumada, beleza? Ainda que eu estou cuidando. Vamos lá. Então, gente, é isso aí. Fica aqui o meu recado a todos vocês. Fiquem em casa, entendeu? Nessa quarentena. Não fiquem indo muito pra rua. A coisa tá muito perigosa lá fora. Tem muita gente morrendo. Entendeu? Não é bom arriscar. Não espera acontecer primeiro na sua família pra depois você cair a ficha. Vamos obedecer, entendeu? A regra, entendeu? E ficar em casa na quarentena. Legal? Vou mostrar um pouquinho como é que tá a coisa por aqui pra você se lembrar e matar um pouquinho da saudade da nossa casa, do nosso salão. Beleza? Olha só. Olha como tá. Deixa eu vir mais pra cá pra você ver melhor. Olha. Nosso clube. Tá todo arrumadinho, todo guardadinho. Lá no fundo, lá tá o fusquinha alonado. Né? Vou dar um giro de 360 graus aqui pra você ter uma ideia como é que tá. Olha. Entendeu? A casa mais linda de Belém sendo cuidada, guardada pra vocês que quando vocês chegarem tá tudo aqui do jeito que vocês deixaram. Arrumadinho. Beleza? E aqui no bar nós pra reforçar mais nós botamos essa grade aqui, olha. Entendeu? pra ficar uma coisa mais bonitinha e tudo mais organizada pra dar um pouquinho mais de segurança aqui pra pra quem trabalha no bar tem a portinha aqui, ó onde vai passar os baldes e tudo entendeu? Estamos em casa aqui mas estamos trabalhando estamos organizando aqui tudinho pra quando você vier assim que terminar essa quarentena a sua academia aqui de todos os finales de semana vai estar a todo vapor pra receber todos vocês nossos clientes e amigos e simpatizantes que gostam aqui da nossa casa do Clube da Saudade. Beleza, gente? Fica o meu abraço a todos vocês e que Deus esteja com todos nós e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.